A gente muda de cidade, mas continua repercutindo casos de violência contra a mulher, né? Um homem de 38 anos, ele foi preso por tentativa de homicídio no distrito de Vila Nova, em Manhoaçu. De acordo com a polícia, ele tentou matar a companheira. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Lucas Alves, que tá de volta aqui, né Lucas? Isso foi lá em Manhoaçu? Isso, Nico. Lá no distrito de Vila Nova, a tentativa de homicídio foi registrada pelos policiais na noite de ontem, onde a polícia foi acionada para atender. O homem de 32 anos, a mulher, aliás, de 32 anos, foi encontrada, caída com várias lesões provocadas por golpes de faca, Nico. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro. Com diligências da polícia, momentos depois, o suspeito de 38 anos, ele se identificou e confessou que havia cometido a tentativa de homicídio e descreveu que ele, mas a companheira, estava em casa bebendo, no momento em que ela teria ficado agressiva, segundo ele, e teria batido nele, né? No momento em que ele pegou a faca e desferiu contra ela os golpes, deixando ela lá e fugindo da cena onde teria cometido o crime. Essa foi a confissão dada do homem aos policiais. Agora, cabe à polícia continuar as investigações. O homem foi preso, levado aí à delegacia de polícia civil e a faca também usada no crime foi apreendida. Volto com você. É confusão para todo lado, é agressão aqui, é tentar matar a companheira de lá. Ninguém entende, não. Ninguém entende esse mundo. Obrigado, Lucas.